Companheiro Lula, companheira Gleisi, presidentes e líderes das principais centrais sindicais, amigas e amigos, eu quero dizer que nós estamos no dia histórico, histórico. Reúnem-se as maiores centrais sindicais do Brasil, de todo o país. O Brasil está aqui, unido nesse momento grave, onde nós temos um governo que odeia a democracia, um governo que tem admiração pela tortura, que faz o povo sofrer. A luta sindical deu ao Brasil o maior líder popular deste país. Lula! Lula! Viva Lula! Por outro lado, temos a própria escuridão, o PT, sempre radical e extremista. O partido que apoia o regime ditatorial que levou a Venezuela ao desastre. O partido que quer o fim da Lava Jato, que foi envolvido no maior esquema de corrupção do mundo, o Petrolão, o partido que nos deixou um desastroso legado de Dilma e Temer. É você que pode evitar que um preso condenado por corrupção seja solto. Evitar que o PT volte a quebrar o país. Seu voto pode evitar um novo desastre para o Brasil, para nós brasileiros, para nossos filhos e netos. E aí E aí